Vou apresentar para vocês hoje um pé de amoreira que foi plantado num vaso comum através de uma estaca, mas o diferencial dela é o tamanho das amoras. Olha o tamanho da fruta, chega a atingir até quatro centímetros, vou mostrar um aqui. Pela trena, só dá a fruta grande, começa um tamanho normal, a outra aqui, tem outra aqui e não tem preparo adicional, é coisa da natureza mesmo.